Transporte no edifício próprio para o serviço bombeiro Viqueque, La IHA, dificulta o serviço operacional, equipa o corpo bombeiro e a terreno. Bar-RTTL, primeiro comandante bombeiro município Viqueque, Johannes 1. Claran, até tem, ato garante, eficiência, eficácia, operacionalização, serviço bombeiro e município Viqueque, precisa espaço próprio, não completa facilidade adequada. Mas que não é, dirigente informa que o serviço bombeiro e a município Viqueque utiliza provisório edifício centro juventude, onde bem atende serviço e a terreno. . . A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL